Bom pessoal, primeiramente boa tarde também, feliz dia do consumidor para vocês, você não sabe se é dessa informação relevante. Agradecer a participação de todo mundo logo depois do almoço, deve estar todo mundo com um pouco de sono aí. Vou tentar ser o mais dinâmico possível, o mais rápido possível para que a gente possa ter uma palestra bem bacana. A gente vai falar hoje sobre Omnichannel e principalmente quais são as ações que podem ser feitas, como você comanda uma organização do ponto de vista estratégico, tático e operacional para que ela possa estar adaptada para essa nova realidade, para esse novo desafio. E é interessante notar que se você não está fazendo Omnichannel ainda, você pode ter certeza que o seu consumidor já está pensando no Omnichannel, e que ele já está fazendo o Omnichannel para vocês. Então, vou apresentar alguns números aqui, apresentar algumas estratégias que foram elaboradas e depois o Maurício vai ajudar mostrando um pouquinho dos cases, do que eles já estão fazendo do ponto de vista de Omnichannel para poder fidelizar, reter e aumentar a quantidade de clientes e melhorar os resultados deles. Na verdade, isso daqui é basicamente aquilo que a gente vai falar, vou passar para poder ser mais breve. Bom, antes de mais nada, vou falar um pouquinho da Inext. A gente é uma consultoria especializada em negócios de comércio eletrônico, a gente entende que o e-commerce é um negócio diferente da realidade do varejista, que é uma realidade mais complexa, mais completa, e por conta disso a gente aborda todos os projetos que a gente desenvolve com uma visão 360 graus, onde essencialmente tem três grandes pilares aí que sustentam o negócio de comércio eletrônico. A questão do marketing, que é fundamental para você poder trazer o acesso. A questão da tecnologia, que é fundamental para o consumidor poder comprar. Ele está na frente de um browser, ele está na frente de uma tela de mobile, que vai fazer com que a compra seja remota, então é fundamental você ter uma tecnologia adequada. E a questão da operação, todos os processos aí que unem fisicamente a loja com o consumidor, desde o momento do envio da mercadoria, questões operacionais de saque e de atendimento. Então a gente entende isso e auxilia os varejistas a ou construir, ou então a melhorar aquela relação que eles já têm com os consumidores. Para isso a gente desenvolveu uma metodologia, que é apurada ao longo dos últimos cinco anos nosso do negócio, onde o primeiro passo a gente auxilia os varejistas a planejar, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista operacional, qual que é a necessidade dele para poder entrar na realidade virtual. Depois a gente auxilia a implantar e gerir essa solução que foi encontrada. Esse foi um trabalho que a gente fez junto com a Schultz e junto com outros 80 varejistas aí que passaram pelo nosso pipeline ao longo desse período de existência. Qual que é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês com relação ao Omnichannel? Primeiro falar que o Omnichannel é a experiência que o consumidor tem com a tua marca. E para que você possa ter uma ideia de alguns grandes números do que está acontecendo com o mercado atualmente, a gente fez uma análise compilada de todos os clientes que a gente tem lá dentro da Innext hoje. E o que a gente percebeu? Que mesmo as marcas que não estão olhando para os diversos canais que ela tem de contato com os clientes, os clientes estão. Por que isso? Essa análise de mobile aqui mostra que a evolução, primeiro, para o total de todos os clientes que a gente tem dentro da nossa carteira, em volume de acessos, foi de 1,8% em 2008 para 13,3% em 2013. Isso são dados de janeiro até março. Isso mostra um incremento de sete vezes no volume de acessos. Mas o mais interessante é o volume de receitas. Os nossos varejistas, lá da nossa carteira, em 2011, 1,2% das transações, da receita efetivamente, vinha através de canais mobile ou tablets. E este ano aqui, surpreendentes, 17,3%. Quase um quinto do total das vendas que foram realizadas pelos 80 varejistas que a gente tem dentro do nosso portfólio, vieram através de canais mobile. E aí a gente acabou quebrando para poder entender um pouquinho melhor como é que se comporta dentro de cada uma das categorias. Porque a gente percebeu que existem produtos que têm maior apelo para comercialização através de canais como o mobile e outros nem tanto. E aí como a gente vai explorar hoje o case da Chutes, a gente resolveu pegar do segmento de moda e calçados. E a gente observou que de moda e calçados teve um crescimento ainda mais significativo. Porque em 2011, apenas 1,6% dos acessos, enquanto que hoje a gente já tem 14,7%, praticamente 15% de todos os acessos vem através dos canais móveis. E do volume de receitas é ainda mais impressionante. Antes eu tinha 2,4% e hoje eu tenho 26,4%. É praticamente um quarto de todas as minhas vendas estão vindo através de mobiles ou tablets. O que isso significa? Bom, se eu não estou tendo uma iniciativa para poder auxiliar o meu consumidor a comprar através desses canais, eu estou perdendo o jogo. Eu poderia estar ganhando muito mais. E se eu sou de um segmento que é moda, por exemplo, ou calçados, eu tenho que estar extremamente atento a isso, porque é muito mais representativo. O tipo de compra é muito mais aderente a esse tipo de device, a esse tipo de aparelho. E o que é um outro dado interessante? Se você pensar que 14,7% dos acessos vieram através desses aparelhos e 26,4% da receita, mostra que tem um engajamento muito forte do consumidor com a tua marca para poder comprar online. Por quê? O consumidor está acessando menos, mas em compensação está comprando mais. A conversão é maior. Significa que eu tenho uma intenção de compra maior. Eu quero comprar efetivamente quando eu estou em algum local que eu estou precisando usar o celular ou utilizar o tablet para poder comprar. Isso a gente não tem a pesquisa, mas a gente observa que, geralmente, principalmente para moda e acessórios, a hora da compra é muito próxima de hora de novelas. Então, você tem um fenômeno aí que chama bad commerce, que é a compra que acontece das pessoas estarem comprando na cama ou estarem comprando no sofá quando elas estão assistindo televisão. E, para moda, isso é bastante significativo também. Então, a mulher vê o produto que está sendo exposto na novela, vai lá e procura e compra alguma coisa que é relacionada. E ela não vai até o computador para poder comprar, ela vai comprar do sofá assistindo junto com o tablet dela. E outro dado que é interessante também é a questão da classe social. Mais uma vez, como isso daqui é informação agregada de todas as categorias que tem, tem eletrônicos, e depois, quem quiser, eu posso até compartilhar um pouco mais. Eletrônicos tem uma taxa de conversão que é muito menor do que essa daqui. Provavelmente tem um apelo menor para as vendas através de mobile, mas, em compensação, para as classes sociais mais altas, você tem uma participação bastante grande das vendas. Ou seja, quase um quinto aí também já estão vindo através de mobile. Bom, por que esse fenômeno acontece? Primeiro, porque a quantidade de aparelhos, smartphones, cresceu consideravelmente nos últimos anos. Houve uma melhoria muito grande do volume de dados trafegados através das redes móveis. E isso fez com que as tecnologias também evoluíram. E isso fez com que as pessoas começassem a usar muito mais o celular. Um fator que é importante mencionar é que, assim, todo mundo, desde 2001, quando o Google falou que mobile era tudo, vinha falando que todos os anos eram o ano do mobile. E o que a gente percebeu, por conta dessa quebra, dessa mudança que teve no comportamento, esse crescimento exponencial que houve do ano de 2011 para cá, foi que efetivamente 2012 foi o ano de mobile. Então, se você não está dentro do mobile, você pode ter certeza que você está perdendo aí uma grande chance de aumentar teu faturamento e provavelmente você vai acabar perdendo no futuro. Então, o que isso leva a gente, como consultoria estratégica, a pensar? A gente precisa entender que a marca não é um negócio único. Ela é um negócio múltiplo. O consumidor tem contato em qualquer tipo de local, em qualquer tipo de aparelho com a tua marca. E por conta disso, você precisa ter iniciativas diferentes para cada um dos canais. E você não olhar para isso vai fazer com que você seja falho em algum dos pontos. E isso é o que vai criar todo o conceito para que você consiga fidelizar mais o teu cliente e para que você consiga reduzir o teu custo de aquisição efetivamente. E como que se faz isso? Se monta uma estratégia, que é a estratégia conhecida como Omnichannel, para poder engajar o consumidor em todos os pontos de relacionamento que você tem com ele. Isso geralmente envolve os principais canais, como os aparelhos móveis, os sites normais que os consumidores acessam através dos PCs ou Mac, totem dentro das lojas, ou em eventos remotos, e também a própria loja física, e principalmente a questão da central de atendimento. A questão da central de atendimento é fundamental para a estratégia Omnichannel, porque é um ponto de contato que você tem com o cliente que é muito aderente do ponto de vista de relacionamento, tanto para poder fomentar mais venda, quanto também para poder resolver qualquer tipo de situação que acontece não só no ambiente online, mas que pode acontecer também dentro do ambiente físico. Então, do ponto de vista estratégico, é isso que a empresa precisa pensar para poder levar adiante as iniciativas estratégicas de Omnichannel. E o que é outro fenômeno que também é muito comum que está acontecendo bastante hoje em dia por conta dessa penetração mobile crescente, por conta desse volume crescente de vendas através da internet? Um negócio que se chama showrooming. O que é o showrooming? O showrooming é a pesquisa que o cliente faz com o mobile para realizar uma compra, ou quando ele está na rua, ou quando ele está dentro do escritório, no café, ou quando ele está dentro da loja até, para poder realizar uma compra de um produto que ele quer. Então, o que acontece? E esse fenômeno é um fenômeno recente. O cliente está caminhando pela rua, está querendo comprar uma roupa, porque a mulher gosta bastante de comprar roupa, comprar calçado, e aí acaba sempre surgindo isso na cabeça. Ela vai pesquisar onde tem a loja mais próxima para ela poder comprar e experimentar. E o que ela vai fazer? Ah, legal, encontrei a loja através dos meus aplicativos de geolocalização, fui até a loja, conversei com a vendedora, falei quais eram os produtos que eu queria, compartilhei com as minhas amigas quais são os produtos que eu vesti dentro da loja, quais são os produtos bacanas, até comparei com outros produtos que eu já tinha dentro do meu celular armazenado, porque são produtos que eu gostaria de comprar, para poder ver se faz sentido ou não faz sentido. Eventualmente eu posso até comprar um outro produto de uma outra marca que combina com aquele produto que eu estou escolhendo, que eu estou comprando naquela loja. e aí finalmente o último passo é a cliente comprar efetivamente o produto. Então, isso é um ponto que a gente percebe que está acontecendo e que as marcas precisam estar preparadas para isso e facilitar essa situação acontecer. E não o contrário, tentar mitigar a questão das vendas através dos canais virtuais. E se você não tiver isso, o que vai acontecer? O teu consumidor, ele simplesmente vai acabar comprando da outra loja que está com a presença virtual, mesmo dentro da tua loja. E aí, na verdade, o último slide que a gente vai comentar é um pouco sobre quais são as estratégias que eu posso adotar para poder ter um bom relacionamento com o meu cliente através de Omnichannel. E também quais são as estratégias que eu posso adotar para poder otimizar o resultado e alavancar o meu volume de vendas. Então, baseando nessas duas estratégias, quais são os tipos de ação que eu preciso tomar? Eu preciso definir uma régua de relacionamento, ou seja, como que eu vou querer me comunicar com o meu cliente dentro do Instagram, como que eu vou querer me comunicar com o meu cliente dentro das redes sociais, como que eu vou querer me comunicar com o meu cliente dentro do meu comércio eletrônico e dentro da minha loja de uma única maneira. Definida essa régua de relacionamento, eu preciso partir para as minhas soluções tecnológicas. Quais são as soluções que vão me atender do ponto de vista de, ah, legal, a navegação do usuário no meu e-commerce quando ele estiver dentro da minha loja acessando do celular, ela precisa permitir que o consumidor consiga navegar, precisa permitir que o consumidor consiga pesquisar. Porque, mais uma vez, se você não estiver fazendo isso daí, ele vai estar fazendo isso daí para você. Então, quanto mais você conseguir otimizar o negócio, melhor. E aí, escolher as soluções que se adaptem à tua estratégia. E, finalmente, um ponto que é um dos mais importantes de todos é a capacitação da equipe. Porque não adianta nada você ter toda a régua de relacionamento, a solução tecnológica adequada, e você não tiver pessoas que entendam o que é a estratégia do teu negócio do ponto de vista de conversão multicanal, tanto a força de vendas, quanto a central de atendimento. Porque se a central de atendimento, principalmente, não estiver preparada para poder entender o que um consumidor está fazendo quando ele está ligando, eventualmente, dentro de uma loja, você acaba perdendo toda a experiência multicanal do negócio. E aí, quais são os resultados que levam para você conseguir integrar toda essa tua estratégia omnichannel? Você vai ter um aumento das lojas, das vendas como um todo, tanto na loja física quanto na loja virtual, porque você está transparecendo uma experiência única para o consumidor, e isso vai facilitar a identificação do consumidor com a marca. Você vai reduzir o custo de aquisição dos novos clientes, porque é um cliente que está mais fidelizado, ele vai se sentir melhor de estar comprando de podendo comprar através de qualquer canal que ele quiser a tua marca, e você vai aprofundar o relacionamento com o cliente, porque você vai ter diversos pontos onde você consegue transmitir aquilo que você quer passar para ele. Bom, eu vou chamar o Maurício para ele poder apresentar um exemplo do que vem sendo feito dentro da Schutz, nesse sentido. Obrigado, Gabriel. Boa tarde para todo mundo. Gostaria de agradecer pelo e-commerce Brasil, pela presença, pelo convite, por estar aqui hoje. Eu tive um acidente aí no final do ano passado, para todo mundo aqui que não me conhece, e eu recente estou voltando a caminhar, então, assim, é um desafio para mim controlar aqui os slides, falar com vocês, então, se acontecer algum acidente, fiquem tranquilos aí, que faz parte do meu processo de reabilitação. Vamos lá. Então, assim, o Gabriel falou, o Gabriel colocou muito bem que a questão do Omnichannel. E, no final das contas, resumindo esse negócio, tudo pode ser falado, tudo se torna experiência. Falando um pouco da Schutz, compartilhando com vocês aí o que a gente vem fazendo, o nosso trabalho, a Schutz trabalha hoje numa linha que a gente chama, nos Estados Unidos se usa muito esse nome no Brasil, não sei se fala tanto ainda hoje, que é numa linha de organic marketing, seria um marketing orgânico. Então, a Schutz não tem um trabalho, por exemplo, de mídia de massa, de televisão, de canais nesse sentido. É um trabalho muito mais focado, realmente, em produto e em experiência. E nós, do e-commerce da Schutz, a gente tem um foco muito ligado em performance. Só que, ao mesmo tempo, existe uma parte institucional do marketing que vai promover toda essa parte de experiência. E o nosso grande objetivo, o grande desafio, é conseguir integrar, conseguir entender o que o marketing está fazendo, pensando para a marca como uma experiência global e ver onde isso se encaixa e onde isso consegue ter um link com o canal de e-commerce. Essa imagem aqui, por exemplo, é de uma festa, de um lançamento da coleção de inverno que aconteceu há uma semana e tem tudo a ver com esse conceito. Então, até vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem tudo a ver com esse conceito de fazer uma festa de lançamento de uma coleção com uma DJ super conhecida em Nova York. Tem tudo a ver com essa ideia de proporcionar uma grande experiência. E essa questão de Omnichannel, como todo mundo aqui já deve saber, não é uma coisa recente. Tem muito para se fazer, tem muito para se trabalhar. Mas é algo que já se fala, e aí, sobretudo no exterior, há muito tempo. Então, eu peguei uma frase, até, de um pessoal de uma matéria da Business Week, que é de 2008. Então, a gente está falando aí de cinco anos atrás. O pessoal já falava sobre a questão de Omnichannel e já dizia o seguinte, nesse artigo, eu achei muito legal. A pior maneira que eu tenho de desperdiçar essa questão de experiência é colocar tudo em uma única faceta, tudo em um único ponto de contato. Então, por que não eu ter vários fragmentos em vários pontos de contato, com várias historinhas diferentes, que juntas podem virar uma história maior? Acho que essa é a grande sacada. E, nesse mesmo artigo, eles falavam algumas coisas interessantes. Basicamente, eram três pontos. De saber onde sua marca se situa, entender a minha marca, o foco dela é tecnologia, produto, experiência. Será que faz sentido eu pular de um universo para outro? Então, por exemplo, experiência. Starbucks é tudo sobre experiência. É um café, um commodity, os caras conseguem vender café a valores estratosféricos, porque ela traz uma coisa maior por trás, traz uma história. E muitas vezes eu tenho casos de coisas que são ligadas. Então, eu tenho a época, eu tenho produto, eu tenho experiência, casados. Mas é importante entender onde a marca se situa. E conhecer o DNA da marca, entender o que é a marca, quem são meus consumidores, quem eu quero atingir. Porque se eu não souber quem eu sou, é muito difícil eu me comunicar, eu conseguir ter uma estratégia de multicanal, se eu ainda tenho uma dificuldade de entender quem eu sou, meu papel. E, por fim, conhecendo isso, qual é o grande objetivo? É criar conexões emocionais. Então, assim, a Chute se baseia muito nessa coisa de estilo de vida, lifestyle, de curtir a vida, aproveitar a vida. Então, assim, fazer uma festa, uma balada, para lançar uma coleção, tem muito a ver com essa pegada, tem muito a ver com a nossa linguagem, tem tudo a ver com a nossa cliente. E o desafio do canal online, falando do e-commerce, é que eu tenho um ambiente muito restrito, em termos de experiência sensorial, para conseguir transmitir tudo isso. Então, eu tenho algumas facilidades, tenho algumas coisas positivas, como eu tenho toda a possibilidade de métricas e análises, de tudo o que acontece, mas eu tenho algumas limitações sensoriais para passar a transmitir a imagem da marca. Nesse sentido, muita coisa vem sendo feita, desde coisas muito simples. Então, por exemplo, colocar um 360 de um produto, se fala que isso aumenta em até 30% o índice de conversão de um site. Eu li um artigo da Internet Retailer, falava de 10% a 30%. Então, é um negócio muito simples, é basicamente eu tirar mais fotografias de um mesmo produto, dar essa experiência mais para o cliente, mas que por si só tem um grande impacto aí na questão de conversão. E eu tenho outras iniciativas, algumas aí que tem que ser avaliadas e pesadas cada uma no seu contexto, como por exemplo, essa marca de óculos, essa Warby Parker, que eles têm duas possibilidades. Eles têm ali, quando eu estou no meu carrinho, quando eu estou olhando o detalhe do produto, na verdade, eu tenho um grande destaque para a hora de adicionar o produto ao carrinho, mas eu tenho duas outras opções. Se eu não estou muito confortável, e a gente tem essa questão de não poder experimentar o produto, que é o grande desafio do canal web, eu tenho a possibilidade de um virtual try-on, que no caso de óculos até mais simples, que eu subo uma foto minha e eu consigo ver como fica. No caso de um sapato, não faz muito sentido, porque eu tenho que entender se realmente o sapato vai encaixar, vai servir. E eu tenho outro, que é o home try-on, que basicamente eu posso selecionar os óculos, eu recebo eles em casa, e aí eu fico, eu escolho os que eu quero ficar. Que a gente sabe que no Brasil, se eu mandasse três, quatro, cinco sapatos, quantos voltariam? Eu acho que nenhum voltaria, voltaria qualquer coisa, menos o sapato, então assim, tudo tem que ser pesado e medido na sua realidade, mas são iniciativas legais aí que estão sendo feitas para tentar melhorar a experiência. Esse aqui eu acho genial, eu sei que no Brasil, a Netshoes já usa esses caras aqui, não sei quem já comprou com a Netshoes aqui, eu particularmente nunca comprei, mas eles já usam essa tecnologia, que é o Shoe Feater. Esses caras que eles fizeram, eles desenvolveram uma estufa, uma estufinha, uma estufinha que é um scanner 3D, e eu coloco todos os meus sapatos ali dentro. Tem um trabalho operacional grande, aí um fluxo assim, incorporado na operação, mas o que acontece? Ele vai mapear meu sapato, tanto em questão de dimensões, quanto em questão de volume, todo o espaço, todas as áreas, e ele monta um banco de dados. Aí quando eu vou comprar um sapato, ele vai me dizer assim, quais sapatos você já tem? No caso de uma multimarca, ele pode botar outras marcas concorrentes, inclusive, para tentar ter mais abrangência e assertividade. No nosso caso, por exemplo, a gente não utiliza isso hoje na Shutes, mas eu utilizaria só com sapatos da Shutes. Aí eu diria, olha, eu tenho o sneaker da Shutes, e eu calço ele 36. Eu tenho o escarpão X, e ele eu calço 35, por exemplo. A partir desses dados que eu imputei, ele vai entender e vai dizer, olha, para esse sapato que você está olhando, para essa sapatilha, o melhor tamanho é tal. E para quem trabalha com e-commerce, sabe que logística, e sobretudo logística reversa, é uma grande dor de cabeça. Então, assim, conseguir minimizar as trocas, é uma coisa realmente que pode ajudar muito na operação. E esses caras também falam, falam assim, a nossa ferramenta aqui, a gente pode chegar a uma redução aí, até de 30% em relação a trocas e devoluções. Então, é um dado bem interessante aí, acho que pode ajudar aí muitos e-commerce a conseguir ter uma experiência melhor e mais assertiva. Porque o ganho de receio hoje é esse, sobretudo para sapato. Roupas até tem uma facilidade um pouco maior em questão de numeração, mas sapato é muito complicado, realmente varia muito de modelo para modelo, forma para forma, é bem complexo. E esse outro aqui, também é uma outra experiência, isso aqui, se não me engano, é uma experiência japonesa, que é de eu ter uma experiência de ponto de loja física no mundo virtual. Então, basicamente, eu vou entrar na livraria, vou navegar por ela virtualmente, e eu vou comprar, vou puxar os livros das prateleiras. Então, é uma tentativa aí de tangibilizar um pouco mais, de conseguir, num universo de internet, eu ter uma experiência mais próxima da realidade aí, para conseguir agregar para o meu cliente. Mas, no final das contas, quando a gente vai pesar na última linha, o nosso e-commerce, ele é tão bom quanto a sua equipe de saque, quanto o seu atendimento ao cliente. Então, assim, a gente está na Semana do Consumidor, nada melhor do que esse período, essa data, para falar sobre isso. Não adianta nada das coisas de tecnologia, ter um milhão de features e coisas muito legais, que dão o tamanho do sapato, que trazem vários benefícios, se no final das contas, na ponta, o meu cliente for mal atendido. Então, assim, isso é a premissa básica para qualquer negócio. E está aqui, inclusive, o Cristiano, que é o nosso líder da equipe de atendimento, que não me deixa mentir, que a nossa preocupação máxima hoje é a questão de atendimento ao consumidor. Porque todo o resto agrega na experiência, mas se na ponta a experiência não for igual, não for legal, eu perco o meu cliente. Então, assim, é fundamental essa questão de atendimento. É muito superior aí, eu posso ter muitas tecnologias, mas na ponta são as pessoas, é o contato que vai humanizar a experiência. E aí tem uma coisa muito importante, que para o consumidor, a minha marca, ela é uma coisa só. Ela é uma só. Não interessa se eu estou comprando em uma franquia, se eu estou na multimarca, se é uma flagship. Ele comprou na Chutes, então ele quer resolver com a Chutes. Não interessa para ele se ele comprou, até inclusive, muitas vezes nem comprou na Chutes, comprou em uma multimarca. Mas não interessa para a minha cliente onde ela comprou. Ela sabe que é com a Chutes que ela pode falar. Então, ela pode ter comprado uma multimarca, teve um defeito no produto, foi trocar, a multimarca nem existe mais. Com quem ela vai falar? Vai falar com a Chutes. E aí o que acontece? Também não interessa para o cliente se o problema foi de logística, transportadora. O cliente, ele quer o produto dele e ele vai falar com a marca. Então, o cliente, ele vai procurar os canais que ele conhece. Então, muita gente fala assim, ah, minha marca ainda não está no Facebook, não está no Twitter. Não, a sua marca está no Facebook, sua marca está no Twitter, você que possivelmente não está lá. Mas a marca está e os consumidores estão falando. Então, é extremamente relevante. E nesse sentido, a nossa equipe de atendimento ao cliente, apesar de ser uma equipe voltada para o e-commerce, ela tem como premissa básica atender tudo o que aparece sobre a marca Chutes. Então, não interessa se é um problema de loja física, se é de multimarca, se é uma cliente simplesmente insatisfeita. Eles atendem em todos os casos, porque no final das contas, o cliente também acaba sendo um só. Apesar de ele comprar em múltiplos pontos de contato, o cliente é uma pessoa só. E trazer um novo cliente custa caro. Vocês sabem aqui, a gente teve algumas palestras bem legais falando sobre ROI, sobre custo por aquisição. Então, existe um valor alto para trazer um novo cliente. Mas perder um cliente que eu já tenho é muito mais caro. É muito mais caro. Então, eu trouxe aqui uma simulação, fazendo uma conta extremamente simplificada, basicamente, que eu poderia ter um custo, digamos, um custo de 30 reais para adquirir um cliente. Mas para adquirir um cliente fiel, um cliente que realmente gosta da minha marca e vai comprar continuamente, vai ter um grande ciclo de vida dentro da minha marca, eu tenho que gastar pelo menos uns 900. É muito mais do que isso. E se a gente for falar, por exemplo, que o meu produto está nos 300 reais e que aí eu tenho um cliente legal, um cliente fiel da minha marca que compra, sei lá, três sapatos por ano, se eu perdesse um cliente, eu vou ter que estar gastando o valor que eu receberia, que eu teria de receita para adquirir um novo cliente como ele. Então, assim, perder um cliente é a maior burrada, o maior problema, o maior prejuízo que a gente pode ter é perder alguém. Porque é caro trazer alguém, mas perder é muito mais danoso, é muito mais prejudicial. E além disso, isso aí, assim, a gente está falando só da parte da superfície desse negócio, que tem muitas outras variáveis, existe uma coisa importante que a experiência ruim, ela tende a espalhar muito mais que a experiência boa, para ela ser insatisfação. Então, uma coisa que aconteceu muitas vezes constantemente com alguns problemas que a gente teve, que o pessoal fala, nossa, o cliente reclamou, mas depois eu não vi o cliente elogiando. É, mas é assim, quando está tudo bem, ninguém reclama. O cliente vai reclamar quando o negócio está ruim. E aí tem um paper, até tem um artigo, norte-americano, que o nome desse paper é Então, eles fazem uma análise realmente em relação a coisas boas e ruins e o impacto, e aí eles chegam num coeficiente lá que geralmente uma coisa ruim, uma notícia ruim, ela tem cinco vezes mais impacto que uma notícia boa. Então, uma experiência ruim, ela vai ser uma coisa, ela vai se tornar uma coisa exponencial. E como garantir essa boa experiência, essa boa experiência do cliente? Então, assim, a minha sugestão é tenha um saque inteligente e não terceirize essa equipe de atendimento, porque essa equipe, ela vai representar a sua marca, então, por mais que ela seja treinada, se não for alguém de dentro de casa, é muito delicado e é muito problemático. Então, assim, a primeira sugestão, a primeira recomendação, assim, jamais terceirize esse serviço, que é o principal serviço que você pode prestar para um cliente. E aí tem uma questão que a gente vai entrar também, obviamente, a ver com pessoas, processos, tecnologias, todo time tem que entender o departamento de atendimento, que muitas vezes as pessoas falam, ah, não, isso aqui o atendimento resolve, o atendimento fala, não, isso aqui é problema da logística, a logística está causando problema. Então, o que a gente fez na Chutes já, todo mês, todas as pessoas, a gente começou recentemente com isso, todo mundo da equipe passa um dia, pelo menos, no atendimento. E aí todo mundo consegue entender um pouco mais da realidade, tanto a logística vai entender do saque, saque da logística, e aí as coisas se tornam muito mais fáceis, porque muitas vezes as pessoas não se falam e não conseguem entender e, bom, tem uma coisa muito fácil para a gente conseguir entender como a gente está e conseguir tirar uma temperatura, inclusive nos comparar com outros players, que é o reclame aqui. E aí até tem uma história bem engraçada, que eu sempre gosto de contar, que é assim, a ferramenta realmente funciona. Quando eu entrei na Chutes, a gente não conseguia acesso ao reclame aqui, a gente tentava, com meios, contatos, não conseguia. Até que eu fiz uma reclamação contra o reclame aqui e no reclame aqui. E aí, rapidamente, os caras responderam e foi resolvido. Desde então, eu vi assim, esses caras realmente eles fazem, eles cumprem o que eles estão oferecendo. E o negócio se tornou tão importante, tão relevante essa ferramenta, inclusive o Maurício Vargas, não sei se ele já falou, se ele vai falar ainda hoje, que assim, eu estava conversando com o Gabriel, inclusive, que o reclame aqui já está saindo em balanço de empresa, em relatório para investidores, mostrando, ó, minha reputação no reclame aqui melhorou tanto, ou caiu tanto. Então, assim, já virou um indicador muito relevante para qualquer negócio. Bom, com tudo isso ajustado, agora vem a hora aí de surpreender, de realmente oferecer uma experiência legal. Agora que eu garanti a parte de atendimento, as pontas, como que eu posso surpreender? E aqui é um exemplo de uma coisa que nós fizemos. Então, o vídeo da campanha de inverno, que foi feito com aquela atriz ali que está lá aí na esquerda, ela é a mesma pessoa, ela é atriz e DJ, ela é a mesma DJ que tocou na festa. Então, o vídeo da campanha tem a mesma pessoa que esteve na festa presencialmente com as clientes colocando o som da festa. Na festa, nós tínhamos um showroom. Então, todos os sapatos da Chute podiam ser visto lançamento, podiam ser visto dentro da festa. E, por fim, a gente tinha vendedoras com iPads, onde os clientes poderiam comprar já no ato, na própria festa. Elas viam os produtos durante aquele ambiente de vivenciar a marca, a experiência da marca, elas poderiam, inclusive, comprar um produto da marca. E isso foi um piloto, foi um primeiro teste para quem sabe implementar isso em loja física, por exemplo. Então, essa coisa de prototipar, fazer pilotos é realmente importante. E aí, muitas outras coisas aconteceram na festa também. Então, por exemplo, tinha uma campanha para as pessoas postarem fotos da festa, usando uma hashtag específica no Instagram. Então, teve várias coisas legais. E, assim, assim como tudo é experiência, tudo é conteúdo também. Então, assim, não deixem de aproveitar todas as fontes possíveis de conteúdo. Todos os locais onde eu posso trair um conteúdo para publicar, para compartilhar com os meus fãs, com meus compradores, meus consumidores, porque existe conteúdo muito rico. Então, assim, esse é um e-mail marketing aí que saiu hoje, inclusive. Então, ele saiu com um mote da festa. Então, as artes aqui vieram da festa. Então, um evento que nós fizemos ali onde teve venda por iPad, experiência de marca, ele virou um e-mail marketing para gerar mais venda depois. E as próprias funcionárias nossas aí que estavam usando produtos da Chutes na festa viraram modelos nesse e-mail aí dando dicas do que elas acham legal. Então, assim, nada melhor do que realmente tangibilizar, mostrar pessoas usando o produto, pessoas da própria marca que realmente amam a marca. Então, assim, tudo pode virar conteúdo. Acho que uma dica que eu poderia dar é sem prestar atenção porque tem muita coisa ao nosso redor que pode virar um conteúdo e pode servir aí para melhorar a experiência e garantir aí o Omnichannel. Então, resumindo, o tempo está estourando aqui, eu vou passar rapidamente. Começar pelo SAC. Então, tem que resolver o atendimento. Se o meu atendimento não for escalável, então, assim, construa métricas, KPIs, avalie gatilhos. Então, a partir de quantos pedidos eu tenho que ter mais uma pessoa operando, não deixa ficar num gargalo de eu não conseguir atender os clientes para ir atrás de mais uma pessoa. Então, é extremamente importante resolver esse primeiro lugar. Conhecer seus clientes e começar o trabalho de CRM. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, CRM é um negócio complexo, ferramentas de milhares de dólares. Não, é possível começar um CRM até com uma planilha de Excel. Então, o importante é começar, começar a entender o meu cliente. E aí, existem, na planilha de CRM, muitas coisas mais sofisticadas que estão acontecendo hoje, muito legais. Eu consegui botar interações via redes sociais no meu site e, a partir do que as usuárias fazem no meu site, eu construo um CRM sem nem elas saberem. Então, eu cruzo quem comprou com o que ela compartilhou no Facebook via o meu aplicativo, por exemplo, e eu consigo ter um dossiê da usuária, eu consigo ter um CRM sem ela conhecer. Entender todos os pontos de contato da marca, todos os pontos que eu atuo, todos os pontos onde eu estou presente, mesmo sem saber, então, todas as redes sociais, onde falam de mim, mesmo que eu não saiba. E aí, fazer um desenho, desenhar como que é essa experiência que eu quero fazer, como é essa história que eu quero contar e, por fim, a tecnologia. Primeiro entender o que eu quero fazer para depois ir na tecnologia. E, por fim, basicamente, prototipo, teste as coisas, teste tudo, avalie, melhore e repita. Acho que, basicamente, era essa mensagem que eu tinha para passar. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maurício.